Alô meus amigos, estou aqui na rua Amazonas, no coração do reino do Garcia para explicar uma situação para vocês aí, de umas críticas que a nossa comitiva vem recebendo estão falando que está tendo muito mato aí, que está crescendo tudo eu vou explicar a situação para vocês, até vai vir um ciclista aqui, vai dar certinho isso aqui é um airbag de ciclista, se der algum problema ele cai aqui e amortece nós plantamos aí recentemente, ainda está pequeno, mas o objetivo disso aqui é ficar com um metro porque daí também já vai dar um pouco mais de privacidade para quem estiver na calçada vai proteger o ciclista, se o pedestre também tropeçar num buraco desse aqui já cai ali, fica tudo certo, é proibido roçar isso aqui, tá bom? nós vamos deixar crescer, vai virar um novo parque das nascentes tá bom meus amigos, qualquer dúvida mandem uma mensagem aqui para o sargento Junques, tá bom? espero que tenham entendido, um abraço!